O impossível não existe. Os limites só existem se você os deixar existir. O poder surge em resposta a uma necessidade, não em resposta a um desejo. Em cada um de nós existe um poder oculto para ser despertado. Eu acredito que a maioria das pessoas não conhece o potencial que elas têm. Desperte o seu poder. Desperte o seu instinto superior. Desperte o seu poder.